Oi e aí meus galeguinhos tudo bem com vocês eu tô bom para thrownavour é por que não tá bom é porque é descobri um gamea que top descobri graças ao ninigame comentou lá no sensei dc games cara sobre o jogo o mini tricks e para que conhece o nome né Claro que seriam fan game de pentes E turma, pra quem já é velho aqui do canal, sabe que eu já trouxe um jogo com esse nome. E aí eu até falei com ele, né, que eu já tinha trago um jogo com esse nome. E eu descobri que existe dois games com o mesmo nome. Isso mesmo, então não se confundam, turma. Esse aqui foi criado pelo Meet e foi concluído em 2020. Como assim, produção? Vocês nem me falam nada, é? Pra quem não conhece, o Meet é o criador do 4Element Trainer. E o outro é do Hinote2000, o mesmo criador de Rokaj Servant. E o projeto, ao menos o do outro, foi abandonado na versão 0.1. Era até legal, porque tem uns aspectos de plataforma. Então cola lá no Sensei DC Games que eu vou trazer pra vocês o outro Omnitrix lá. Pra vocês ficarem cientes aí. Cara, pra quem curte o Ben 10 vai gostar, né? Não é tão bom assim, igual o Bench Slave Quest, mas é bacana, mano. Um visual novo bem simplesinho aí, com escolhas. É bacana, mano. Eu gostei, gostei. Eu custei achar aqui o APK, porque no fórum lá não tinha. Eu tive que achar no site russo aqui. Tanto é que no russo tinha o APK em inglês e russo. Então, não adianta chorar. Que eu não traduzo. Vocês podem tentar pedir o Mobahot aí. Ou quem sabe o Cavernoso, né? Já que foi feito em Rampai. Eu tô dando uma lida aqui sobre tradução. Talvez, talvez. Não botamos esperança nisso. Porque eu sei que tem uns scripts. Você configura pra fazer a instalação do programa. E depois você traduz quase que automaticamente. Por isso que fica aquela tradução cagada, né? A tradução vacaiada e tal. Porque é uma tradução quase automática. E por isso que muitos tradutores conseguem traduzir no mesmo dia. Alguns jogos. Mas eu ainda tô no nível básico aqui. Nem sei se vai dar certo. Nesse jogo, ele tem elementos não só do Ben 10. Como Kimp Sibler e The Dragon Price. E você assume o controle de Ben. Que descobre o Omnitrix. Só que dessa vez você explora um universo diferente. Ao longo do caminho, você encontra muitos personagens. Missões. Histórias misteriosas para desbloquear. Jogo completinho aí. Nos comentários. E ó, pitelzinho. 52 megabytes, mano. Pra Android. Cara, é isso mesmo, produção. É isso mesmo, hein? Então não tem descovaixa aí pra se socar. Você vai ficando por aqui. Um forte abraço aí por trás. E até mais. Um forte abraço aí.